Lá em Lagoa do Mato, Estado do Maranhão O que mais me chama atenção é a festa do vaqueiro A sua gente educada, a cidade organizada Em junho a cavalgada, um festival verdadeiro Santo Antônio Padroeiro, abençoa a vaqueirama Lourenço é quem organiza a grande festa programa Mauro Porto tem conceito, grande vaqueiro e prefeito Realiza satisfeito na terra que ele ama Um fazendeiro de fama, seu Aloysio Duarte Vaqueiros de toda parte da cidade ao sertão Desfilam pela cidade, na maior tranquilidade Vaqueiros mata a saudade, honra perneira e jibã Vaqueiros do Maranhão, do Paralpiaui Manda um convite daqui, pra toda a população No mês de junho todo ano, pra o vaqueiro veterano Antônio Neto, Sérgio Pano, é quem faz a locução Antônio Milton Amigão Vice-prefeito educado Mauro Porto do seu lado Prefeito trabalhador Alto Alegre é a fazenda Tem gado de compra e venda Coloquem na sua agenda Essa festa de valor Antônio Neto, aboiador Na estatuada revela Quem gosta de cavalgada E ama cavalo e cela A vaqueirama acredita Lagoa do mato se agita Com tanta mulher bonita Desfilando dentro dela Lagoa do mato se agita Com tanta mulher bonita Com tanta mulher bonita Desfilando dentro dela Alô, Xelelé, o vaqueirama do Lagoa do Mato Meu amigo Lourenço e Vitorino Cazé Prepara a festa do vaqueiro que estamos aí em junho Um abraço Tchau 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 Tchau